Gente, porque primeiro eu preciso, eu tô numa campanha de ser notada pelo Pipoca e Nanquim, porque olha isso aqui, sim, você precisa ficar menos online, sim, você precisa ler. Oiê, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e eu tô tão feliz de fazer esse vídeo, olha isso aqui, esses quatro livros são todos da editora Pipoca e Nanquim, eu espero que vocês estejam vendo. São todos da Pipoca e Nanquim que eu comprei recentemente, Pipoca e Nanquim é uma editora e é um canal no YouTube também, formado por três amigos e sócios, Bruno Zago, Alexandre Calari e Daniel Lopes, mas esse vídeo não é pra falar especificamente do Pipoca e Nanquim e sim desses livros maravilhosos que eu comprei e já li alguns deles e vou conversar com vocês sobre isso, porque sim, você precisa ficar menos online, sim, você precisa ler. E não é só ler, e não é só ler academicamente, não é só ler para entender as questões sociais do Brasil, isso também, mas você precisa ler para ocupar sua mente, você precisa ler para te fazer bem, tá bom? E é disso que a gente vai conversar hoje, vou dar dicas preciosas para você, mas antes disso, se inscreve nesse canal, se você não é inscrito, não é inscrito, por favor, segue a gente lá no Instagram, dá essa moral, A gente está produzindo tanta coisa legal lá no Instagram, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo, vídeos novos toda quarta e sexta-feira à noite, eu posto sexta-feira, a Natália posta toda quarta-feira. Ah, e a gente tem o nosso apoio, se você quiser ajudar esse canal financeiramente, link vai estar aqui e também vai estar aqui na descrição, link da nossa coleção linda com a Chico Rei. Tem capim de celular, tem caneca, tem caderno, tem pôster, tem as camisetas, claro. O que acontece? Nessa quarentena, nesse momento que a gente está vivendo, muito louco, né? A gente está precisando de maneiras de ocupar nossa mente, de produzir coisas boas com essa caixinha aqui, com este cérebro que Deus nos viu, não é mesmo? A gente estava muito online no começo, né? De uma forma geral, como sociedade. Era muita live, era live direto, era live de música, era live conversando, falando, muita gente na internet. Muita coisa online acontecendo. E aí, eu não sei vocês, mas eu senti a necessidade de dar uma freada, de dar uma pausada, mesmo trabalhando com internet, né? Não absorver tantas coisas assim online, porque não fazem tão bem. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Pois bem, resolvi que eu queria... Resolvi nada. Na verdade, eu não resolvi. Na verdade, eu comecei a ver muitas coisas no YouTube e resgatei o Pipoca e Nanquim, que eu já conhecia, mas eu não assistia tanto. E aí, comecei a ver vídeos deles, falando dos lançamentos deles, porque eles nasceram como um canal e viraram uma editora. Só que até aí, eu não sou o público, o alvo deles, na minha cabeça. E aí, eles falavam de quadrinho aqui, quadrinho lá, eu assistia, mas pensava, nunca vai pegar meu dinheiro, porque não é nada disso que eu quero, enfim, eu não sou o público. Até que veio Grama. Grama, que é esse livro aqui. Grama, que é esse livro aqui. Na verdade, é uma graphic novel, né? Um quadrinho lindo, as páginas são maravilhosas, em preto e branco, enfim, lindo. Fizeram uma campanha de mudar a capa. A capa seria outra. E aí, eles mudaram, aí colocaram essa sobrecapa amarela e essa capa lindíssima, branca, aqui. E aí, eu vi primeiro a campanha de mudar a capa e tudo mais. Achei engraçado essa coisa deles mudarem a capa, porque as pessoas reclamaram, achei interessante, assim. E aí, vi isso e aí falei, que livro é esse? Vou lá assistir o livro, o vídeo deles de lançamento. Quando eles falaram do lançamento, me pegou. Porque essa história aqui do Grama, a autora é a Kansuk Kendri Kim, uma sul-coreana, e ela conta aqui a história das mulheres de conforto. E é uma história desconhecida para muita gente no mundo inteiro. Se você tá pensando o que que é isso, o que que é mulher de conforto, é porque realmente é uma história que ficou muito escondida por muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, ali em meato da Segunda Guerra, o Japão invadiu a Coreia do Sul, invadiu China também. A ideia do Japão era uma conquista mundial, começando pela Ásia. E aí, os soldados japoneses, eles tinham o que eles chamavam de casa de conforto, que era uma casa de prostituição. Na verdade, era uma casa de escravas sexuais. As meninas sul-coreanas, algumas chinesas também, elas eram raptadas, sequestradas ou eram enganadas. E quando elas chegavam lá, elas eram escravas sexuais. E aí, eles contam o quanto tem muitas dessas mulheres vivas, e elas querem pedidos de desculpas do Japão. Elas querem ser indenizadas, elas querem ser reconhecidas. Elas querem que a história delas seja reconhecida. E o quanto as autoridades, elas caminham para o outro lado. Elas caminham para que essa história não seja contada, para que as pessoas não saibam o que aconteceu. Nesse livro aqui, a Kansu Kendrickin, ela conta a história específica de uma dessas mulheres de conforto, que é um nome extremamente machista, né gente? Conforto pra quem? E aí, aqui também explica esse termo, mulheres de conforto, porque ele é usado até hoje. Ela conta a história da vovó Oxum Lee, que foi uma menina que foi escravizada sexualmente nesse período também. Ela esteve em uma dessas casas de conforto. E aí vai intercalando entre ela, a senhora e ela, a vovó. Gente, olha que fofinha essa vovó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha que coisa mais linda. Aí intercala entre a Kansuke conversando com a vovó Oxum Lee nos tempos atuais, porque ela tá viva e ativista justamente pela paz, ativista pra que essas mulheres sejam reconhecidas. E entre ela mostrando a vovó Oxum criança mesmo e tal, e ela narrando o que aconteceu com ela. É uma graphic novel que é difícil, mas é muito importante, assim. Mas ela também não é graficamente apelativa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Em muitos momentos, a Kansuke só coloca uma página preta, ou só coloca, sabe? Porque as palavras... Tá vendo aqui? Ela só coloca quadrados pretos aqui pra mostrar essa dor, né? Enfim, cara, e que leitura rica, que leitura importante, que quadrinho lindo, assim. E aí, quando eles falam justamente dessa, de uma história de mulheres asiáticas, uma história que não é contada, isso me pegou, assim. Porque é muito disso que a gente fala aqui também, né? Sobre as nossas histórias que não são contadas. E aí, eu que pensava que eu não era o público-alvo, quando eu vi eles falando de grama, eu pensei, é, isso aqui é pra mim. E aí, comprei e não me arrependi. E aí, né, comprei, comprei o grama. E aí, abriu-se a porteira. O Pupock Nankin, eles têm um selo agora original, que é um selo de publicação de autores e autoras brasileiros, que nunca tinham sido publicados antes, coisas inéditos. Porque, normalmente, esse tipo de trabalho aqui, internacional, são trabalhos que já foram publicados em outros países e que eles trazem pro Brasil. E agora, esse selo inédito é de brasileiros. E aí, eu comprei os três, eles lançaram quatro. Eles lançaram esses três aqui, que eu tenho em mãos, mais o Floresta das Árvores Retorcidas, que é do próprio Alexandre Calari. Porém, eu não sou uma pessoa de terror. E aí, como o livro dele é muito calcado nesse universo, terror, Laverie Crash, Verde e Pororó, Monstros, eu não comprei por isso, porque não tem muito a ver comigo. Mas aí, comprei os outros três, ó. E aí, eu vou... Esse aqui, o Roseira, Medalha em Genho e outras histórias, eu deixei por último pra ler, porque eu quero muito degustar essa leitura aqui, que é do Jefferson Costa. O Jefferson é um homem negro. E nesse livro aqui, ele tá homenageando as ancestralidades dele. Quando eu abri, só pela... Olha isso, gente. Olha a coisa mais linda. Mas eu ainda não li. Depois que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou ler. E aí, quando eu fizer a leitura dele, eu venho aqui pra contar pra vocês. E o Sob Solo, eu acabei de ler ontem, mas aí também, quando eu vier falar do Roseira, Medalha em Genho, eu volto pra falar do Sob Solo, sobre o que eu achei. Porque agora, eu falei do grama e eu quero falar, gente, desse meu queridinho aqui, que é o gastaria tudo com pizza. Se o grama é uma coisa mais pesada, né? Uma coisa mais denso, assim, o gastaria é o oposto. O gastaria tudo com pizza é leveza pura. Se você tá buscando uma literatura pra te deixar leve, pra você dar risada enquanto lê, gastaria tudo com pizza, assim. É uma leitura rápida. Eu fiz em três dias, simplesmente porque eu não queria que terminasse, sabe? Eu não queria me despedir desses personagens. Eu não queria me despedir dessa história. Então, eu demorei mais pra ler. Mas, assim, é bem rápida a leitura. Mas não quer dizer que seja sem conteúdo, tá? Tem bastante coisa bem legal aqui. Esse livro do Pedro Duarte. Pedro, se você, por um acaso, assiste a esse vídeo, um beijo pra você. Parabéns, viu? Ai, que história deliciosa. Parabéns de verdade. O gastaria tudo com pizza conta a história do Bob. O Bob é um cara extremamente inteligente. Ele é um cara extremamente estudioso. Mas ele é um cara que tá estagnado na vida, assim. Ele não vê muito sentido de pra onde ir. Ele não vê muito sentido nessa nossa convenção de namora, casa, tem filho, compra uma casa... É, compra uma casa antes, no caso, né? Você namora, você é noiva, aí você junta uma grana, compra uma casa, faz uma festa de casamento, aí tem filho, aí tem outro filho, aí fica a semana inteira frustrado com o trabalho, aí no final de semana você tem uma alegriazinha. Então, sabe? Essa construção social, ele tá muito cansado. E ele quer ir pra outro lugar. Mas ele não quer, tipo, ir pra outro lugar, tipo, vou mudar da minha cidade e vou pra outra cidade. Vou me mudar do meu país e vou pra outro país. Não, ele quer uma mudança de mudar de planeta. Ele quer uma mudança de mudar de regras da física, entendeu? Ele quer ir pra lugares que ele ande de ponta cabeça, que ele não precise beber água. E ele pensa, não é possível que não existam outros lugares. Não é possível que não existam diferenças, outras maneiras de viver, outras maneiras de ser um ser vivo. E aí, ele consegue fazer uma máquina que viaja no tempo e espaço. E a máquina é uma máquina de escrever azul bebê. Essa é a máquina do tempo dele. Esse livro, ele vai e volta no tempo e espaço também. A gente tá viajando junto. Então, tem momentos que você vê que ele conseguiu, mas aí ele volta e aí vai pra outro lugar e aí retorna. Mas não é um livro que te deixa confuso. No final, você consegue entender tudo o que aconteceu. Eu tô com uma coisinha que eu não entendi. Eu preciso conversar com o Pedro e o Duarte sobre isso. Porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Eu tô com uma coisa que eu tô... Mas eu quero saber isso aqui. O que aconteceu, gente? O que aconteceu aqui? Os personagens todos. O próprio Bob, que na verdade é Bernardo. Tá incrível. A Nina também, que é a jornalista. Gente, a parte que eu mais ri nesse livro aqui de eu gargalhar de verdade. É chato dizer isso, né? Porque aí você vai ficar esperando gargalhar também. Não sei se você vai gargalhar. Tem gente que não gargalhou. Mas eu, de fato, gargalhei de rir é uma coisa que acontece com a Nina. Gente, por eu ser jornalista também, o negócio é um constrangimento tão absurdo que eu tava imaginando a cena de lugar galhando. E tem o Nestor que é um chato. Que é simplesmente um cara bem chato. Mas ele, como personagem, é muito legal. Ele tem críticas bem pertinentes, mas ele é aquele chatão do rolê. E aí eles se juntam todos e aí, gente, gastaria. Quando terminou, sabe quando termina o livro? Você fica assim, ah, não acredito que terminou. Puts. Poxa. Sério que terminou? Eu fiquei assim. É daqueles livros que eu vou deixar só a poeira baixar e eu esquecer um pouquinho que eu vou pegar ele e vou ler de novo. Porque é muito, muito, muito bom. E aí, pra você que tá procurando uma leitura pra esparir ser de verdade, pra pensar em outras coisas, uma leitura que você se afeiçoe a esses personagens aqui, aos personagens, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, se os personagens não me pegam no livro, a leitura, eu até paro de ler, assim, porque eu preciso me afeiçoar aos personagens e foi isso que aconteceu aqui. E esse livro também, gente, lindíssimo, como todos os livros do Pipoca, esse negócio aqui brilha no escuro, essas faixas brancas aqui. Eu espero que vocês vejam esse vídeo. Porque eu sei que vocês estão tão viciados em achar pessoas negras só têm que falar de racismo, de tragédia, e que esse canal só faz isso, o que não é verdade desde o início desse canal. A gente quer vir trazer boas indicações pra vocês, falar de cultura pop, falar de coisas que a gente gosta, enfim. Mas, pelo comportamento de vocês, a gente percebe que, muitas vezes, pra falar de coisas boas e legais, vocês não voltam aqui. Eu espero, de verdade, que vocês voltem aqui, que vocês assistam esse vídeo, e que vocês vão lá conferir essas literaturas que valem muito a pena. Porque eu tô muito feliz de gravar esse vídeo, eu tô muito feliz de falar desses livros, ó, porque eu indico muito, gente. Grama e Gastaria Tudo com Pizza são muito diferentes um do outro, mas os dois valem muito, 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 muito a pena. De verdade. E se você ainda não conhece o canal Pipocino Aqui, não conhece a editora, conheça. Vale muito a pena também. Beijos enormes pra vocês, até a próxima. Tchau.